Muito bem gente, chegou a hora mais esperada do programa, é entrega do quarto prêmio do domingo que passou, foi um Renault Kwid, mais 10 mil reais, quem levou foi o Tadeu, ele que mora no Jardim Carvalho e adquiriu o título no Lava Carbic, do seu filho Rodrigo, tá em família aqui Rodrigo, foi você que vendeu o título premiado? Pois é, a gente vendeu aí, foi em boa hora né? Tá certo, aonde fica o Lava Carbic? Fica a próxima prefeitura, Avenida Visconde de Taunai. Aqui é ponto de venda pé quente? Aqui é, pode comprar aqui, é garantido. Tá certo, vem pra cá adquirir seu título e agora vamos conversar com ele, tá feliz da vida? Levou pra conta um Renault Kwid de mais 10 mil reais, Tadeu, foi isso? Foi isso aí. Agora me conta, como é ganhar no Hiper Sorte? Ah, imagina a alegria hein? É tudo de bom né? Quem compra, acredita e o Hiper Sorte realiza, não é isso? Com certeza, com certeza, eu acreditei e ó, tá aí né, a prova. Tá certo, comprar Hiper Sorte e ajudar a Pai Brasil, uma instituição tão séria aqui na nossa região, o que isso significa pro senhor? Ah, tem que ajudar né, eu acho que todo mundo tem que ajudar né, tem muita gente precisando né. Certo, fazendo a boa ação toda semana. Com certeza. Recadinha de ganhador pra quem está acompanhando o programa agora. Acredita, acredita e compre que uma hora chega a tua vez, a vez da pessoa. Tá certo, como chegou a sua né? Isso. Tá certo, você compra e acredita, a Hiper Sorte realiza. Então você que está acompanhando a gente agora, faça como Tadeu, compre, acredite, porque Hiper Sorte é daqui, é da nossa gente. Comprando Hiper Sorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemiza, capitalização.